Eu planejo a cada último episódio do mês do Herói de Papel, que o último episódio seja um episódio de tirateimas, de perguntas e respostas. Então eu preciso das suas dúvidas, das suas perguntas, dos seus questionamentos, qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser me perguntar, é só mandar através da interface do YouTube ou você pode me procurar no Facebook, eu sou Marcelo Duarte Ferrari no Facebook, no Instagram Marcelo Duarte Ferrari e no Twitter Marcelos, com dois L's, V, S. Na descrição do vídeo também tem todos esses links. Me manda suas perguntas, vou selecionar as perguntas e fazer o último vídeo de cada vídeo. Tchau!